Abertura Procura aí, você aí em casa, procura aí O que é um Kulele? Essa vinhetinha da Record Ficou parecendo que o cara tá tocando um Kulele Ele que não toca Kulele Mas tá tocando o terror lá no Araguaia Olha a camisa que ele veio hoje Divino Rufino, chega agora a tela Do Cidade Alerta, já curtiu ontem Barraca do Beijo, pelo que ele falou aqui Quer saber dessa história, viu velho E aí, agora já curtiu o pôr do sol Já curtiu o dia inteiro lá em Aruanã E chega com a gente pra trazer As belezas do Araguaia Fala comigo Divinão, boa noite meu irmão Boa noite meu irmão Branquinho Boa noite a todos que estão ligados Na Record TV Goiás Mais um dia normal Num dos lugares mais bonitos de Goiás Aruanã, Branquinho O dia começou lindo, maravilhoso E tá terminando também maravilhoso Com o pôr do sol que reuniu Os turistas, os moradores Todo mundo pra contemplar Porque foi um espetáculo à parte Vamos conversar aqui, o pessoal tá aqui ainda Já tá escurecendo, o pôr do sol já tá acabando Mas tem gente ainda de virando aqui Quem são vocês? Boa noite, qual que é o seu nome, meu amigo? Marcelo Marcelo de onde? Sou de Britânia Britânia E você é a? Tatiane Eu sou de Silvânia Silvânia? Então aí só contemplando o pôr do sol Só observando Diferenciado o pôr do sol aqui, né? Aqui é diferente, aqui é bonito mesmo Mas você mora numa cidade também que é maravilhosa, aqui é a Britânia Aqui é bonito também, mas lá também eu acho que é melhor Lago dos Chigres, eu tô lá todo ano batendo ponto lá Lá é bom mesmo Ó, então Bom passeio pra vocês, vão ficar até que dia? A gente mora aqui na região A gente trabalha aqui A gente vem aqui direto, vem Vocês têm noção do privilégio que vocês têm De morar numa região como essa Poder assistir um espetáculo desse aqui Diariamente? Muita gente gasta muito pra vir pra cá E nós tá aqui todo dia, né? Que bom que vocês têm essa noção Então aproveitem bastante, viu? Boa noite pra vocês Branquinho, pôr do sol lindo, lindo A gente fez aqui um time-lapse O pessoal de casa vai ver depois Mostrando o pôr do sol assim, ó Segundo a segundo Ele descendo lá na mata O encontro com as águas Foi uma coisa muito bonita de ver Ó, tem mais gente aqui, ó Contemplando aqui Qual que é o seu nome, meu amigo? Divino Divino, você tá brincando Eu sou divino também Ô, prazer Muito bonito o seu nome, viu? Obrigado Parabéns De onde você é, Divino? Sou de Goianira Goianira Vem aqui passear na Araguaia Eu venho aqui toda semana Eu sou motorista do ônibus Que traz o povo pra cá Ah, rapaz Você tem privilégio de estar aqui Então também, direto Toda semana eu tô aqui Trazendo o povão O que você acha desse pôr do sol daqui? É encantador, né? É lindo, maravilhoso Tem que contemplar Tem que admirar a Araguaia, né? É o nosso rio É o nosso rio Tem que cuidar Preservar pras próximas gerações Verdade Divino Boa noite pra você, viu? Falou, meu amigo O pessoal deve ter já passado o dia todo aí pescando E agora tão voltando aí, né? Pesca esportiva, viu gente? Não pode levar pra casa É pescar, tirar uma foto Pra depois não falar que é a história de pescador Aí devolve pra água E depois vai lá pro acampamento Ou então volta pra cidade O lance aqui, Branquinho É aproveitar a natureza É reunir a família É confraternizar Porque a temporada do Araguaia é isso E a Record tá aqui Mostrando isso pra todo mundo Ô, coisa boa Divino Rufino Cleiton Ferreira Tão diretamente Lá de Aruanã As margens Do majestoso Rio Araguaia Você vai vendo aí O restinho do pôr do sol Lindo lá em Aruanã É vista boa Ô, trem bom Eles tão lá Divino Rufino Cleiton Ferreira Ao vivo Porque Cidade Alerta É ao vivo E você sabe, né? Você vai acompanhar Tudo, tudo, tudo Da temporada Araguaia 2023 Aqui na tela da Record TV Volta lá que tá bom demais Dá conta aí Eu tô gostando demais Eu queria tá lá, viu Divinão? Mas pelo jeito eu não vou não Eu vou ficar só daqui esse ano E vocês tão curtindo pra caramba Como é que tá a noite aí em Aruanã? Hoje, sexta-feira Tem alguma programação especial por aí? Eu sei que vocês tão curtindo aí, né? Eu sei e o Cleitinho Hoje à noite tem forró de novo, viu Branquinho? Eu tô negociando se eu vou participar da Barraca do Beijo Tô tentando aumentar meu passe aí Ver se eu descolo um trocadinho a mais Vamos ver Tamo negociando Vamos ver se vai dar certo Mas ó Tem forró de novo aqui Ao vivo A gente tava escutando ali o pessoal passando som Com a sanfona com o teclado O negócio vai ser bom, viu? Cadê? Deixa eu ver Cadê Cleitinho? Vai com o Cleitinho lá Deixa eu ver essa estrutura do forró Deixa eu ver Cadê a estrutura do forró? Cleitinho Ferreira Divinão Deixa eu ver Olha só a praça É, Maruana, tá bom demais da conta Olha lá Ó, os equipamentos já estão aqui montados Ó, o pessoal já tá aqui organizando Já tem gente aqui esperando aqui na pista Ó, pra dançar um forrózinho Tem as barraquinhas dos doces Cachorro quente Caldo Espetinho Daqui a pouco vai ter quadrilha O negócio aqui ontem foi bom, Branquinho E promete ser animado hoje, hein? Aí é bem naquele ponto atrás aí dessa tenda aí Tá aquela pracinha, né? Central lá de Aruanã, né? É bem naquele ponto ali, né? É esse ponto, Branquinho Esse ponto, inclusive Que na próxima semana Eles já começam a montar O palco para receber os grandes shows Que tem aí Ao longo do mês de julho, né? Uma das atrações confirmadas João Neto e Frederico E o seu escritório aí tá bom, né, meu irmãozinho? Trabalhando de camisetinha Bermudinha Cambitinho de fora Só na boa, né? Hoje eu vim de bermuda e de chinelo Se a Tereza brigar Eu falo, Tereza O Branquinho disse que podia Então Tá certo Valeu, Divinão Grande abraço, meu brother Curta aí bastante E você vai curtir Todos os momentos Do Araguaia 2023 Aqui na tela Da Record TV Goiás Muda de assunto Vem